Música Fala galera do Android Game, é quem fala com vocês é o Roberson, galera começando aqui mais um vídeo do canal E há semanas atrás eu fiz um vídeo de 6 jogos de console e PC que estavam vindo para o Android de forma oficial Que vocês até curtiram bastante, eu nem esperava, e já tá com mais de 30 mil views E o vídeo de hoje vai ser meio que um complemento daquele vídeo Mas dessa vez veremos 5 jogos de Android que foram inspirados em famosos jogos de PC e console Lembrando que só irei citar nessa seleção os jogos que foram lançados para o Android nesse ano de 2017 Então os jogos que vieram antes disso não serão incluídos, beleza? Enfim, vamos aos jogos Sexta-feira 13 Esse jogo eu creio que em geral já conheça, já que tem feito bastante sucesso no YouTube Gamer Mas o que ninguém esperava, é que um fã desenvolveria o jogo pouquíssimo tempo depois do sucesso da sua versão de PC O game ainda está em beta, mas já apresenta grandes características da sua versão oficial Até a animação de quando o personagem se esconde debaixo da cama é igual O que é muito para um jogo que nem oficial é Mesmo estando em beta, você já pode efetuar o download do jogo E por se tratar de uma beta, você não vai encontrar muita coisa Só poderá escolher se quer jogar com vítima ou assassino E um spoiler, se você escolher o assassino, você terá vítimas para matar E até o momento não tem o melhor do jogo que é o modo online, cara O que é totalmente relevante para um jogo que ainda está em beta Preto, não, na verdade é black, mas é, enfim Desse jogo só se lembra a galera do antigo PS2 Já que pra mim esse foi o melhor jogo de FPS desse console E a propósito, foi o primeiro e único FPS que eu joguei em um console Porque foi aí que eu cheguei à conclusão que sim, FPS é muito melhor no PC Realmente Como o título já deixa claro, é sim um jogo feito por um fã E que também está em beta, e talvez o seu smartphone não dê conta de rodar Mesmo com o gráfico não sendo lá essas coisas, porém não custa nada tentar, né O jogo já está na Play Store e o link pra download está na descrição Criminal Brasil e 171 Podem relaxar, esse é o único jogo da lista que vocês ainda não podem baixar Pois o jogo está em desenvolvimento e não existe nenhuma versão beta disponível O que é totalmente considerável Já que o jogo na qual ele está sendo inspirado, que é o 171, como eu já citei Que tem a mesma proposta de ser um jogo em mundo aberto, ambientado no Brasil Também está em desenvolvimento É óbvio que é difícil de comparar o 171, que é um jogo de PC Com esse jogo, que é um jogo de Android, que tem as suas limitações Mas vendo a única gameplay disponível referente ao game A qualidade gráfica parece estar muito boa, sombra, iluminação e tudo mais Mesmo com a resolução do vídeo estando extremamente baixa Lembrando que assim como o jogo 171, o jogo ainda não tem previsão de lançamento Medout Big City e GTA V É óbvio que você não vai controlar o Franklin, Trevor nem o Michael E muito menos jogar aqueles serviços no online Mas é muito visível a inspiração desse jogo no GTA V E como é um jogo que busca ter belos gráficos, jogabilidade boa E um mapa grande, não é todo smartphone que será capaz de rodar o jogo aqui Mesmo com ele sendo consideravelmente leve, ele puxa um pouco do processador do seu celular Lembrando também que você terá como configurar a qualidade gráfica no menu de configurações E como eu já gravei ele no dia do seu lançamento, é bem óbvio que o jogo já lançou E o link para download está na descrição Standoff 2 e CSGO Diferente dos jogos que eu citei agora há pouco, nem precisei escrever nenhum roteiro para ler a respeito desse jogo Porque só de vocês verem uma simples gameplay, vocês vão ver que há uma grande similaridade com o CSGO Na verdade é uma grande inspiração, vamos dizer assim Já que muita coisa que tem no CSGO vai estar presente no Standoff 2 É óbvio, o jogo de celular não pode ser comparado com o jogo de PC Até porque são plataformas totalmente diferentes E o PC aguenta muito mais coisa do que um 5 celular Eu acho que isso fica bem claro para vocês Mas é legal ver que Axel Bolt, que é o desenvolvedores aí do Standoff 2 Teve essa inspiração no CSGO Que é um jogo muito famoso de PC aí que ninguém esperava Que iria ter um jogo totalmente inspirado nele aí para Android E o Standoff 2 chegou Tudo bem, o jogo ainda não está totalmente feito Mas você já pode estar baixando a Alpha Deluxe Se eu não me engano está pesando 170 megas Que inclusive vai ter uma atualização agora há poucos dias Eu não sei a data exata Porém vai ter sim uma atualização que vai trazer uma nova arma Vai trazer um novo mapa Ou seja, os desenvolvedores estão trabalhando em peso nesse jogo Que para muitos já é praticamente o CSGO Mobile Bom galera, esse foi mais um vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixe seu like, compartilhe com seus amigos Se inscreve no canal caso não seja inscrito Lembrando que agora estou tentando colocar todo santo dia Dois vídeos por dia aqui no canal Um ao meio dia e outro às 18 horas Mais conhecido como 6 horas da tarde Então não perde o vídeo que vai sair mais tarde às 6 horas Mesmo que o YouTube não te envie Até buguei aqui Venha aqui no canal que com certeza vai ter um vídeo E se por acaso não tiver Eu sempre aviso lá no meu Twitter Então meu Twitter também está aqui na descrição Enfim, até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend